1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cruzando a linha do trem que meu amor fosse feliz fiz uma prece pra meu bem que turma bem e volta e meia chegue aqui pra me contar o que passou as ruas onde caminhou espero que esteja comendo bem e dando gargalhada à toa a vida inteira pra se apaixonar e banho de uma chuva boa ontem vi uma estrela azul cair e desejei um abraço seu foi um pedido que eu fiz bem mais eu no meu secreto chafariz refúgio do meu coração estarei sempre por aqui para guardar nosso carinho nos passos do meu estrada eu vou torcer por seu caminho e para guardar nosso carinho